Opa, Ricardo Sander aqui do estúdio Centro Suzuki em Dayatuba e também do canal do YouTube Dicas para Violinistas. E nesse vídeo aqui eu vou te falar sobre mais um ponto aqui da filosofia Suzuki que eu venho falando já nos vídeos aqui que eu estou postando por aqui. E antes, bom, esse vídeo aqui que eu vou te falar é sobre o ambiente propicia o crescimento, é sobre o ambiente. Então fica ligado aí. Mas antes de começar, não se esqueça, deixa o seu like, deixa o seu comentário, curte o vídeo, compartilha com quem você acha que vai fazer sentido esse conteúdo aqui e vamos compartilhar coisas boas, ok? Então eu estou sempre postando vídeos aqui relacionados à metodologia Suzuki, à filosofia Suzuki, para vocês conhecerem mais sobre o que a gente trabalha aqui com os nossos alunos no Centro Suzuki em Dayatuba, tá bom? Pode mandar mensagem se você tiver dúvidas, quiser saber mais sobre tudo isso aqui, ok? A gente conversa através de mensagens ou também do e-mail ricardosander, arroba centrosuzuki em Dayatuba. Bom, vamos lá então sobre esse vídeo aqui que é sobre o ambiente, né? Então tem uma frase que eu adoro lá no livro do Suzuki, que é Educação é Amor, né? Que é a seguinte, não tem no ambiente, não se desenvolve na criança, tá? Então, um ambiente agradável, desperta na criança motivação e desejo em aprender com entusiasmo, né? Uma coisa que eu tenho anotado aqui de uma folha das filosofias Suzuki aqui, de cursos que eu fiz. Então, o que significa isso, né? Então vamos partir para um exemplo prático para você entender. Se você tem uma planta que ela é de tomar bastante sol, se você deixar ela na sombra, se você deixar ela num local fechado, ela não vai desenvolver, tá bom? Então, se é uma planta que ela precisa de muita água, se você não colocar água, ela não vai desenvolver. Então você tem que nutrir ela com o que ela precisa. Então, se ela precisa de muita água, você precisa pôr muita água. Se ela precisa de pouca água, você tem que pôr pouca água. Não adianta você querer pôr muita, tá? Então, assim, o que a gente sempre fala para os pais, né? Não tem como a criança aqui querer estudar violino. Ah, meu filho está desinteressado, ele não quer. Mas espera aí, vamos analisar. Como que está sendo lá em casa? Todo mundo, a mãe ou o pai, né? Quem está acompanhando a criança no estudo, está transmitindo esse entusiasmo para a criança? Está vivendo aquilo, está acompanhando as aulas, está falando aquilo no dia a dia? Está levando a criança para assistir concertos? Estão entrando no YouTube, no Instagram, para ver apresentações musicais, de orquestras, de crianças tocando? Esse é o nutriente que você precisa pôr para o seu filho, para ele ter estímulo de querer estudar. Se ele vê outras crianças tocando, se ele vê orquestras, se ele vê pessoas tocando violino na internet, se ele vai a apresentações, né? É claro que ele vai querer tocar violino, é claro que ele vai querer estudar, né? Então, o que eu falo para as crianças aqui, eu falo, gente, estudar violino aqui não é natação, não é aula de futebol, né? O que acontece com essas aulas? Você vai lá, por exemplo, meu filho faz jiu-jitsu também. Jiu-jitsu, não é jiu-jitsu, eu falo para eles, né? A criança, eu ponho o kimono no meu filho naquele dia e eu levo ele lá na academia. Aí ele faz aquela uma hora de aula de jiu-jitsu, ele chega em casa, ele tira o kimono, põe para lavar e acabou. A gente não fala mais, a gente não entra em canal de luta, né? Então, ele faz aquele esporte para poder estar fazendo uma atividade física, para fazer um exercício. Mas, como que eu vou querer que ele ama, que ele quer participar de competições de jiu-jitsu, se a gente não está falando sobre aquele assunto, né? Então, por que eu falo que não é natação? Natação é outra coisa, né? Ninguém fica, ah, hoje no jantar, vamos falar de natação, né? Não, ninguém fala sobre isso. Mas você vai lá, leva a criança, ela faz natação, ela tira a roupa, ela se seca, vai embora e acabou. Naquele dia ela volta e faz de novo. O instrumento não pode ser assim, tá? Então, precisa ter um ambiente. Então, você precisa estar levando o seu filho para assistir apresentações. Você precisa estar assistindo isso no YouTube, na internet, no seu celular, com frequência. Precisa estar fazendo as coisas que o professor pede, né? Precisa ter o ambiente. Então, se não tem no ambiente, não desenvolve na criança. Isso você leva para a sua vida, né? Você leva para a sua vida pessoal, não só no ensino do instrumento, né? Mas, se não tem no ambiente, não vai desenvolver na criança, tá? Se a planta é de sol, não adianta pôr na sombra. Se a planta é de muita água, não adianta não pôr água. E assim por diante, tá? Então, pense em quais são os nutrientes que você está colocando na vida do seu filho. O que ele está vendo você fazer todo dia? Ele está vendo você fazer coisas boas? Ele está vendo você fazer coisas que você acha? Ah, não, só vou fazer isso daqui. Então, pensa nisso, hein? Isso é uma coisa muito importante que não se prende só aqui nas aulas de música, certo? O ambiente propicia o crescimento. Se você gostou do vídeo, se faz sentido para você, deixe seu comentário, compartilha com outras pessoas, tá bom? E vamos compartilhar coisas boas, vamos levar mais conhecimento para as pessoas. Aqui está mais um vídeo de um ponto da filosofia Suzuki, tá bom? Então, muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau.